Falando de fundo de claramento e bases naturais, a cliente está no fundo de claramento 9, que é o amarelo, e ela quer chegar à base natural 5.0. Essa base natural cosmética criada pelo mercado, ela tem 60% em seu percentual de azul. O amarelo é uma cor que tem 100% de pigmento, né? O fundo 9 é 100% de pigmento amarelo. Se eu coloco uma base natural 5 em um fundo de claramento amarelo, em uma loira, a loira quer virar castanha de novo. Que cor que eu coloco? Ah, vou colocar o 5.0. Como é que vai ficar esse cabelo? Castanho, claro e verdeado. Por quê? Porque na soma, o amarelo do fundo se somou ao percentual de azul que a composição da coloração tem. E esse percentual, ele é universal, tá? Aqui ou na China, você vai encontrar as bases naturais carregando este percentual de azul, tá? Todas as bases naturais têm o mesmo percentual de azul, ponto, tá? Então, entendendo isso, eu sei que de qualquer forma esse cabelo vai revelar um esverdeado. Débora, eu fiz, mas não revelou, ficou castanho. Claro, no dia que você aplicou, a cliente vai lavar, vai oxidando aquela cor, né? E aí, as cores vão aparecendo, vai aparecendo o reflexo esverdeado daquele cabelo, tá? Então, como que eu faço para fazer o fundo de escurecimento desse tipo de cabelo? Do amarelo, fundo de clareamento amarelo, ao 5, que é o fundo de clareamento da base natural 5, Existe 3 números, 3 cores. Então, se eu vou colocar 5 no cabelo, o que sustenta o 5 natural é o vermelho. Mas, entenda, se você coloca mais vermelho nesta soma, existe o quê? A sobra de vermelho. Existe o quê? A cor que vai revelar, né? O reflexo avermelhado. Então, não coloca vermelho na soma do 5.0. Se o cabelo está amarelo, eu preciso encontrar uma cor que esteja entre o amarelo e entre o vermelho para fazer uma pré-pigmentação de fio. Por que tem que fazer essa pré-pigmentação? Me faz entender, Débora. Se eu tenho um cabelo que está super claro, Além de não segurar o pigmento escuro, ele vai refletir a soma de ambas as cores aplicadas. Do fundo, mais da cor 5.0. Então, eu preciso de um intermediário que faça essa cor ficar sustentada. Sustente essa cor alaranjada. Essa cor castanha, eu preciso do alaranjado. Está aqui o nosso coringa, ó. Esse é o coringa da pré-pigmentação. Se a cliente loira quer ficar castanha, você pode pré-pigmentar esse fio com o alaranjado. Essa é a primeira opção. A segunda opção é fazer a devolução das três cores primárias para a composição de reflexos. Agora, eu vou dar outra explicação para vocês, que é diferente e funciona da mesma forma. A primeira opção é, então, devolver o laranja, logo em seguida, aplicar a cor desejada, 5.0, mais a neutralização do laranja, 5.1. E o cabelo vai ficar 5.0 com duração e sem reflexos esverdeados, sem reflexos alaranjados. Eu coloco 5.0 mais 5.1, que neutraliza o laranja que eu acabei de colocar. Então, eu tenho o marrom. Laranja com azul, marrom. A segunda opção para criar o fundo de claramento de um cabelo loiro, fundo de escurecimento, entenda sempre, gente, para ter um fundo de escurecimento, eu tenho que ter as três cores primárias na soma. Por que eu coloquei o laranja e o azul ali? Ó. O cabelo está amarelo. E eu sei que as três cores primárias é amarelo, azul e vermelho. Essas são as três cores primárias. Com elas eu tenho o marrom. Todo o cabelo é neutro. Então, carrega a neutralização do marrom. Se o cabelo está na base natural, no fundo, amarelo, e você coloca um 5.0, faz sentido que esse cabelo não vai ter uma cobertura perfeita, eu preciso das três cores primárias. E no 5.0, eu tenho na composição o azul, mas eu não tenho reflexo depois do ponto. E é este reflexo que cuida da duração da cor, que cuida da neutralização do fundo, que cuida da soma. É o reflexo. Reflexo. Então, este cabelo que está amarelo, ele precisa de mais duas cores que faltam. O azul e o vermelho. Quando eu fiz a pré-pigmentação com alaranjado, eu devolvi o vermelho. Mas faltou o azul para o cabelo ficar neutro. E eu fiz o quê? Eu fiz o quê, gente? Eu botei o 5.1, que é azul. Encontrei as três cores primárias aqui? Sim ou não? Sim ou não? Yes. Deu certo. Segunda opção. O cabelo está amarelo. E eu posso colocar neste cabelo que está amarelo, usando 5.0, na soma do escurecimento, o vermelho e o azul. Que eu tenho qual cor secundária? Roxo. Que em algumas empresas, representa o 5.2. Aqui eu tenho azul. E aqui eu tenho vermelho. Azul, vermelho e amarelo. Eu tenho as três cores primárias? Yes. Tenho. A cobertura do fundo de escurecimento é devolver as três cores primárias na soma. Sempre pensa. Estou fazendo... Estou tirando ali o laranja. A cliente não quer mais laranja no cabelo de jeito nenhum. Não quer o laranja. Tá? Certo. Então, eu tenho que fazer o quê com aquele laranja? O cabelo alaranjado, ele tem o quê? Ó, ela quer ficar com base natural, igual o da Débora. Mas o fundo dela está alaranjado. Aqui no fundo laranja, eu tenho amarelo. E eu tenho vermelho. O que que falta para eu ter a neutralização aqui? Falta uma cor. Uma ou duas? Uma ou duas? Uma. Falta o azul. Então, se eu usar o 5.0 nesta soma do cabelo laranja, eu só preciso mais o 5.1. E aí eu tenho as três cores íntegras para ter a neutralização do alaranjado. Para ter o fundo de escurecimento correto. Mechas inversas, é a mesma coisa? Mesma coisa. Mas lembre que a soma para uma mecha inversa tem que estar baseada nessa mistura aqui, ó. A cor desejada da cliente, a cor real, mais o lilás. Porque em um fundo de escurecimento de mechas inversas, de mechas escuras ou negativas, não sei como você chama, esse tipo de processo, ele precisa acontecer junto, né? Tem que estar tudo na cumbuca, ó, e fazer o fundo de escurecimento. Por quê? Não tem como fazer pré-pigmentação em uma mecha inversa. Faz sentido? Como que você vai fazer a pré-pigmentação? Secar o cabelo, aplicar a cor em cima? Não. Aí você vai dificultar o processo, tá? Então vamos lá. Esse é o processo quando eu vou devolver a base.